Valorize sua história com os produtos da Von Régio. Link na descrição. No dia 6 de setembro de 2018, dia anterior à data máxima da nação brasileira, o candidato à presidência da República, o deputado Jair Messias Bolsonaro, estava na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, dando mais um passo em sua campanha. Tudo corria bem até que Adélio Bispo de Oliveira, portando uma faca, tenta assassinar o capitão. Bolsonaro foi atingido na região do abdômen, sofrendo uma grave lesão que, por pouco, não lhe tirou a vida. O autor do atentado terrorista foi preso e confessou o crime. Porém, essa não é a primeira vez que um atentado a alguém ligado à chefia do Estado brasileira acontece, pois o primeiro ocorreu há mais de 100 anos, contra o imperador Dom Pedro II. O dia 14 de julho de 1889 marcava o centenário da Queda da Bastilha, episódio central da caótica Revolução Francesa. E os republicanos brasileiros, ainda que limitados a um pequeno grupo intelectual, não deixariam a data passar em branco. E a oportunidade perfeita para isso veio a ocorrer no dia seguinte, já que Sua Majestade o Imperador, assim como sua família, estariam presentes a um evento público, no Rio de Janeiro, a capital da monarquia brasileira. Na ocasião, a família imperial foi apreciar um concerto no Teatro Santana. A casa estava repleta das pessoas da mais fina sociedade, e no camarote imperial encontravam-se, além dos imperadores, a princesa Dona Isabel e o príncipe Dom Pedro Augusto. O espetáculo correu na melhor ordem, sendo a noite tranquila e agradável. A atitude do povo era de todo ponto pacífica e cortês. Mas ninguém poderia suspeitar que houvesse ali um elemento que viria a causar. Um grave atentado. Terminada a apresentação, o povo que enchia o teatro naturalmente procurou as saídas. A família imperial dirigiu-se para a porta. Seus súditos abriram passagem e gentilmente faziam a reverência, em sinal de respeito ao Brasil. Mas quando a realeza chegou perto da saída do Santana, eis que se ouve o grito. Viva o Partido Republicano! Em protesto, o povo respondeu com vivas ao imperador, e logo uma confusão formou-se. As senhoras, em pânico, tentaram proteger-se voltando ao interior do teatro, de onde acabaram empurradas de volta ao saguão pela onda dos que saíam da casa. O tumulto generalizou-se e acabou tomando um entorno do Santana. A guarda imperial ficou atenta e havia desembainhado as espadas. Mas D. Pedro II, para conter a confusão em paz, pediu calma e que ninguém se assustasse com a situação. Em seguida, quando os ânimos já estavam menos aflorados, pôde a família imperial subir a sua carruagem e partir rumo ao Paço Imperial. Porém, quando passavam pela Praça da Constituição, atual Praça Tiradentes, no momento em que estavam à frente do Maison Modern, o inesperado aconteceu. Eis que se ouve mais um Viva República e, em seguida, em direção a D. Pedro II, é disparado um tiro. Graças ao bom Deus, nem Sua Majestade nem qualquer cidadão sofreram com a ação, que apesar de grave atentado contra a soberania brasileira, não passou de um susto, já que o terrorista errou o disparo. Ele foi logo reconhecido e capturado pela guarda imperial. Seu nome era Adriano Augusto do Vale, um caixeiro desempregado e aparentemente inofensivo, mas que, na verdade, era um extremado republicano português. E, por conta disso, os republicanos daqui, como o famoso Quintino Boca e Uva, temendo que essa situação desse ainda mais força popular ao Império, procuraram tirar toda a importância e gravidade do caso, chegando a alegar que foram uma farsa inventada. Assim, buscavam diminuir o ato político de Adriano Vale e transformá-lo em algo pessoal e irresponsável de um jovem. E que a reação do governo a esse grave atentado contra a coroa brasileira foi uma histeria desnecessária. Mas vale lembrar uma coisa. A execução da família imperial não era novidade nos meios republicanos. Afinal, um dos líderes desse movimento, o também famoso Silva Jardim, já havia proposto o fuzilamento do marido de Dona Isabel, o Conde Dã. No entanto, essa foi a primeira vez que o imperador foi confrontado a nível de morte por ideologia política. Situação que quase chegou a vias de fato, dessa vez de maneira oficial, com a proclamação da república, onde um certo Alfeiras Cardoso, avô do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, sugeriu o fuzilamento de toda a família imperial. Esse ocorrido, que entrou para a história como atentado de 15 de julho, foi uma das primeiras amostras do ódio política em nosso país. E esse sentimento de raiva vem em primeiro lugar da maldade de quem consegue colocar sua ideologia acima da vida de uma pessoa. Mas ele é gravado por um sistema que, desde o início, vem para dividir, para jogar um contra o outro e gerar o caos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL